E acho que, assim, um momento que a gente começou a crescer mais foi quando a gente começou a nichar mais pra Porto Alegre, que a gente fez Malhação Vidas Gaúchas. Que era como se Malhação se passasse em Porto Alegre. E a gente ainda fazia isso dos episódios, mas a gente tentava fazer os episódios mais independentes, assim. Eu quero muito ver Malhação Vidas Gaúchas. A gente viu recentemente, talvez não fosse tão bom. Mas era basicamente a gente com o sotaque. Era um experimento. Mas com o sotaque gaúcho, né? Tu quer sentar aqui do meu lado? Tá, com certeza eu quero. Tu é triguapo. Eu inventava uns... Porque eu não sou gaúcha, né? Inventavam, tipo, Bá do Céu. Tipo, não existe Bá do Céu, né? Não existe. Eu inventava umas coisas achando que era gaúcha. Estava ótimo. Eu amava. Mas daí tinha isso, desses episódios sobre a adolescência gaúcha. E daí lá começou a crescer. Mas ainda tinha essa coisa dos episódios, que contavam uma historinha com personagens. Daí a gente foi mudando também pra essa questão de fazer esquetes de personagens. Só de um personagem. Eu acho que um dos primeiros booms foi que eu fiz um vídeo da Patricinha Gaúcha. Que daí era só frases de Patricinha Gaúcha, assim. Você sabe que quando você conta a história, você tem que ilustrar, né? Pra gente, porque a gente fica assim... Com certeza. O que é? Uma Patricinha Gaúcha? Então, eu estudei no Farroops, mas me mudei pro Unificado Danilo. E agora eu tô fazendo o donto na PUC. E o meu pai me deu um HB20 branco pra me incentivar, né? A estudar pro vestibular. E agora eu tô muito feliz, porque eu vou casar com o meu noivo, Caduí, o Rampeater. E eu espero que as invejosas do Anchieta não botem o olho nele, né? Porque, ó... Vocês não estão entendendo absolutamente nada do que eu tô falando. A gente tá... A gente tá... E a cadência é exatamente essa, né? O jeito do tom da fala. Tem também um áudio que viralizou em Porto Alegre há anos atrás, que é de uma madrinha desconvidando... Não, uma noiva desconvidando a madrinha pro casamento. Então, também eu parodiava esse áudio, assim, que é... Oi, Weiner, tudo bom, amada? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual é a galera da minha número? A boa. A boa é que tu não vai mais precisar se preocupar com funções chatas de madrinhas. E a ruim é que tu não vai poder ser madrinha mais. Não sei se eu vou explicar por quê? Porque a Boanel... Você sabe a Boanel? Eu queria muito que ela fosse madrinha, né? Porque a gente é amiga dela em 2004, etc. Só que ela disse Ah, eu não vou poder ser tua madrinha porque eu tô morando na Austrália, etc. Só que agora ela deu um jeito e ela vai poder estar aqui. Então, eu vou ter que botar ela no teu lugar porque não pode ser Ai, Boanel, não pode ser madrinha porque eu convidava a Laura Weiner. E daí, é isso. Obrigada, guria. Até mais. E tem mais três minutos de áudio que eu poderia ficar aqui ininterruptamente falando, mas eu vou poupar vocês. Eu amei! Eu amei muito! Coloquem no YouTube Noiva Desconvida Madrinha e se deleitem. Por que que não chega aqui, né? Esses memes bons demais? Nossa, que maravilhoso, cara. É, uma coisa bem local. Muito maravilhoso. E aí, você fazia esses personagens individuais? Você fazia alguns também, Fernanda? Eu fiz alguns que eram... Eu fazia Jovem Mística, só que daí fazia com sotaque gaúcho, né? Que daí, sei lá, pegando o copinho menstrual, um brinde a nós. Mano, tu conheces a mandala da prosperidade? Enfim, pegando coisas dos cristais. Dos cristais, aromaterapia, né? Ela aplicava aromaterapia na cuia de chimarrão. Enfim, daí tinha essa brincadeira fazendo... Tomava óleo essencial no chimarrão, assim. Passava nos óleos, assim. Enfim, daí ia para esses extremos. Porque eu também sou uma Jovem Mística, né? Eu tenho... A gente também parte de coisas que... Você tem essa base, né? Tem essa base. Eu também sou uma patricinha gaúcha. Eu soube desde o início. Então, assim, a gente brinca também com coisas que são do nosso universo. Claro, sempre ampliando, transformando para uma coisa, assim, né? Imagina aplicar óleo essencial no olho, pelo amor de Deus. Não façam isso. Mas tomar o copinho... Mas eu já fiz, entendeu? Já tomei. Eu não vou mentir aqui no Vênus. Ainda mais aqui no Vênus. Ele não se aguenta. Eu já fiz essas coisas. Você tomou no copinho e falou um brinde à vida? É sério? Não, o copinho não. Não, mas eu já fiz, já participei de uma homeopatia que se fazia com o sangue menstrual de uma... Ah, tá. Da Faituz, ela é incrível, fantástica. Eu não vou rir, porque acho que é um negócio sério, né? Sim, não. Ai, eu não tô rindo. Não tem. Tem várias coisas que são super sérias, assim. Ele é... Foi um espirro. Foi forte. Eu tava... Tem um gato aqui na portaria, gente. Eu tenho alergia, gato. Entendi. Claro, eu tenho... Porque eu brinco, mas eu já fiz coisas do universo. Sou uma jovem mística, né? Mas acho que a gente também faz essa crítica de quando a coisa, assim, foge do controle, né? Porque a gente sabe... Ainda mais, né? A gente tá falando de saberes ancestrais, de coisas assim, né? Então, é foda quando a gente escuta, né? Até o rolê da mandala da prosperidade, né? São coisas que a gente ouviu amigas, pessoas próximas da gente, tendo esse contato e de como a coisa foge do controle, né? Em todo o universo, né? Tem um pouco isso, né? Claro. Às vezes passa um pouquinho do ponto e é aí que vocês pegam, né? Daí a gente pega e brinca com isso, né? Faz essa crítica, brinca com isso. Então, em Porto Alegre, acho que foi... Ah, tinha mais. Tinha mais. Fez uma paródia da Helena Riso. É, da Helena Riso. A chefe? Ela é uma chefe gaúcha. É que eu não lembro agora exatamente como é que... Faz tanto tempo esse vídeo, né? Se não tudo eu vou querer saber como é que a Helena Riso fala. Parece que eu tô no meu search do YouTube aqui. Mas acho que foi... Era um momento... Que isso? Eu tava em Curitiba, era pandemia, né? E a gente também fazendo... O Diggy, acho que sempre botou muita fé no trabalho, assim, né? Da Malhação. Eu acho que teve vários momentos que eu ficava assim... Putz, e agora, Diggy? Por isso, a gente tava no Instagram, tinha quantos seguidores, sei lá? Dois mil. Dois mil. Bastante. E às vezes eu pensava... Ai, o que será que a gente faz agora? E o Diggy sempre... Não, vamos experimentar isso aqui. Vamos continuar. O Diggy bota muita fé, assim... Agora eu também boto, mas assim, né? Agora boto, porque... Agora, faz uma semana, mais ou menos, que eu comecei a botar fé. Eu tô botando muito fé, tô orando muito pela Malhação. Mas assim, na pandemia, tipo, o Diggy sempre propunha muita coisa. E eu pensava, ah, vamos lá. Porque, imagina, eu não sou gaúcha, eu sou de Curitiba. Claro que tem coisas que são parecidas na cultura, assim, né? Do Sul e tudo mais. Mas você tava atingindo um nicho específico? É, eu pensava, ah, o Diggy trazia várias ideias e eu pensava, ah, por que não? Vamos experimentar isso, né? Vamos estudar esse sotaque, vamos brincar com isso. E tem coisas que são parecidas, semelhantes, assim, nessa cultura, né? Do Sul. Então, enfim, te agradeço, Diggy. Eu que te agradeço, por mesmo sem botar fé, fazer. Não, daí eu botando fé só agora? Só agora? Que a gente tem sucesso, entendeu? Eu achei que tu tava super dentro. Não, mas acho que é nesse sentido, tipo... É porque era muito foda você pensar, né? Ah, é isso. Ainda mais internet, né? Ah, vamos fazer... Pandemia, acho que a gente camei com a cabeça tudo, né? Tipo, vamos fazer, vamos... Tipo, às vezes eu me sentia nesse lugar, assim, ah, beleza, vamos nessa, né? Ainda mais porque eu não era de lá, né? Então, eu ficava, putz, será? Será que vai dar certo, assim? E super deu, assim, né? Então, acho que é muito... Olha onde nós estamos, em São Paulo, num podcast físico. Em Vênus. Vênus. Outro planeta. Outro planeta. Entendeu? Sim. Que lindo momento. Sim. Sim.